Eu tenho andado Me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal, uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar Pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas me retraio olhando Em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer Se eu sofrer Sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal, uma janela Para ver o sol nascer Eu quero ter na vida Eu quero ter na vida Eu quero ter na vida